Você vai o que amor? Salvar o Brasil, eu sou o Hulk, vai salvar o Brasil Vai salvar o Brasil? Não, fala pra amor, você vai salvar o Brasil? Vai salvar o Brasil Muito bem, nós precisamos de homens como você? Parabéns, muito bem Olha ali, é pra você Ai que lindo Olha os heróis do Brasil Faz o joia Bora, bora pra luta Vai baixando, vai baixando Muito bem Parabéns que você vai salvar o Brasil, meu amor Tchau Tchau